Olá, muito bom dia Manaus, bom dia meu querido estado do Amazonas, a acordar cedo dessa quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020, é maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, agradeça a Deus pelo dom da vida por você acordar mais um dia, e agradeça a Deus por ter saúde, por ter disposição, agradeça a Deus por tudo, agradeça, agradeça porque o agradecimento vai melhorar muito a sua vida nesta quarta-feira, pode ter certeza. Independente das situações, independente do problema, vamos em frente, vamos em frente, porque a gente acredita em dias melhores, e pode contar com a gente, viu? Pode contar com a gente aqui no 6 Horas Notícias, na TV em Tempo, porque daqui a gente vai seguindo junto com você, tomando um café junto, trazendo muita informação na manhã desta quarta-feira, muita informação, prestação de serviço, informações do trânsito, que você já sabe tudo o que está acontecendo na cidade, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, você acompanha aqui comigo? Márcio Paz Barretária, e ó, participa do programa, hein? Participa através das nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, já estamos começando a publicar lá as novidades, e também você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 993276649, 993276649, temos imagem já? Vamos com imagens da Avenida de João Batista, é isso? Olha só, Avenida de João Batista, imagens ao vivo, agora que são 6 horas e 2 minutos, ó, tempo para hoje é um tempo nublado, né? O tempo nublado, com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, se bem que ontem fez um sol violento, né? Contrariou todas as previsões do tempo, ontem no fim da manhã, muito sol, ficou bem quente aqui a cidade, hoje provavelmente deve ser a mesma coisa, apesar do clima-tempo, informar que vai ter pancada de chuva à tarde, Então a previsão é de temperatura numa mínima de 24 graus, né? Agora de momento está dando 25 graus, mas a mínima é de 24 e vai até 33 graus nessa quarta-feira, hein? Então, fica ligado, já já a gente vai trazer informações com a Bárbara Vitoso, que está ao vivo aí nas ruas de Manaus, para trazer informação para você em tempo real. Vem com a gente, está começando 6 horas notícias, hein? Manifestantes fecharam os dois sentidos da Avenida Maripiranga e causaram longo congestionamento nas primeiras horas da manhã de ontem. Em pauta estavam aí o alto preço dos combustíveis e a luta dos servidores por um aumento salarial. E ó, cirurgião dentista Milton César da Silva será julgado nessa quarta-feira pela morte da ex-mulher, a perita Lorena Batista, morta em 2011. E muito mais, vamos trazer muitas informações para vocês. O 6 horas notícias já está no ar, a nossa equipe está preparadíssima. Desde cedo nas ruas, trazendo aqui informações para a gente, conversando e para que você saia de casa sempre bem informado, tá bom? Olha, falando da situação de ontem na Assembleia, eu estive lá ontem na frente da Assembleia. Pode encher a tela aí, Gigi? Porque eu acompanhei essa situação dos servidores e de motoristas de empresas de aplicativo, né? Eles estavam reivindicando melhorias salariais, os motoristas estavam reivindicando a redução da gasolina nos postos de combustíveis, né? E aí essa manifestação causou um grande congestionamento desde as primeiras horas do dia de terça-feira. Eu estive lá e fiz uma reportagem para deixar você com mais detalhes nessas informações aqui. Traz aqui na tela. Antes da abertura oficial dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas, o clima foi de insatisfação e protesto. Esperador, respeite o servidor! Servidores estaduais e motoristas de empresas de aplicativo protestaram com faixas e cartazes e fecharam a Avenida Maripiranga. A mobilização gerou um grande congestionamento no trânsito nos dois sentidos. Servidores das áreas da saúde, segurança, meio ambiente e educação reivindicavam melhores condições de trabalho. Essa lei de congelamento, dizendo que não vai repassar nem a data base, que é o reajuste inflacionário do ano, tendo a arrecadação recorde. Servidores da saúde que moram em municípios distantes da capital também aderiram à manifestação. O que queremos é que o nosso governador dê mais atenção e respeito a nós servidores. É uma injustiça aumentar de 11% para 14% a nossa contribuição. Já os motoristas de aplicativo protestaram pedindo a redução do preço dos combustíveis. De acordo com a categoria, o governo havia prometido em campanha uma redução do ICMS. Isso foi uma das campanhas do nosso governador. Na campanha dele tinha essa baixa de ICMS. Após quase três horas de protesto aqui na Avenida Maripiranga Monteiro, em frente à Assembleia Legislativa, os servidores do Estado resolveram, juntamente com os motoristas de aplicativo, a atender a solicitação da Polícia Militar e liberar o trânsito na manhã desta terça-feira. Olha aí, por volta de 10h30, 11h, os manifestantes, os servidores e os motoristas de aplicativo, entraram na sede da Assembleia, onde estava acontecendo a palavra governamental do governador Wilson Lima, abrindo os trabalhos lá na Assembleia Legislativa. Os poderes decidiram, tanto o Executivo quanto o Legislativo, ou seja, o governador e os deputados, decidiram iniciar um novo ano com uma relação harmoniosa, bem diferente da que se estabeleceu no fim do ano passado. E o Alex Costa estava lá dentro, eu estava lá fora acompanhando a manifestação, e o Alex estava lá dentro acompanhando a mensagem governamental e a gente traz aqui agora na reportagem. Foras, o governador Wilson Lima entrou na Assembleia Legislativa, acompanhado pela esposa. No discurso de abertura, prestou contas do primeiro ano de governo e prometeu mais investimentos nas áreas da saúde e da educação. Todos os serviços essenciais, tivemos a coragem de enfrentar os desafios. No palanque, o Wilson falou brevemente sobre a relação com a Assembleia, que ficou estremecida nos últimos seis meses de 2019. A relação entre o Executivo e o Legislativo promete mudar em 2020. Pelo menos é o que espera o governador Wilson Lima. No ano passado, com a instituição da lei delegada, o Executivo perdeu forças. E por conta disso, a relação entre os dois poderes ficou estremecida. Naturalmente que o presidente da Assembleia, assim como todos os outros deputados, tem sua independência, tem o seu compromisso partidário, tem suas aspirações, e naturalmente que se posicionam no país em que a gente vive de forma democrática. Mas a nossa relação tem sido sempre muito harmoniosa. Não tenho indisposição com a Assembleia. O presidente da Casa, Josué Neto, afirmou que o clima de animosidade entre os poderes não é culpa de Wilson. O governador Wilson Lima terá, da minha parte, como presidente da Assembleia, um respeito dentro da constitucionalidade, dentro do que há entre as relações institucionais e dois homens de família e de bem. E que fará um esforço para não tornar comprometido o trabalho no Legislativo. Vamos tomar todas as medidas para que o Estado do Amazonas, a partir da vontade do governador Wilson Lima, possa encaixar os anseios do que está acontecendo no Brasil a partir do governo Bolsonaro. O Wilson Lima prometeu ainda investigar os altos custos do combustível no Amazonas. Sobre o diálogo com as classes trabalhistas ligadas ao governo, disse que é preciso haver ponderação e realismo. Nós tivemos um ano muito difícil na área de saúde, apesar desses avanços, ainda não chegou no ponto que nós queremos e a gente vai trabalhar muito para que se chegue onde a gente quer. Olha, é bom que se entenda o seguinte, se tem harmonia entre o governo e a Assembleia, ótimo, mas essa harmonia vai render coisas positivas para o povo? Porque é isso que a gente espera. Não adianta estar todo mundo de bem lá e o reflexo dessa paz entre os poderes não refletir em benefícios para a população. Porque a gente viu que tinha muita gente, eram mais de duas mil pessoas que estavam lá na frente da Assembleia ontem reivindicando melhorias. E uma das melhorias em satisfação, na verdade, uma das insatisfações era a questão de se tirar o ticket de alimentação e transformar um ticket de alimentação via cartão, cartão eletrônico. E realmente no interior do Estado, e eu ouvi e conversei com muitos servidores, no interior do Estado a situação é diferente, não é igual a capital. A internet é complicada, quase não chega tecnologia no interior. Então, assim, para você adotar uma medida dessa, para as pessoas do interior, a situação fica um pouco mais complicada. Fica um pouco mais complicada, porque aí o comerciante do interior vai aumentar o valor dos produtos. Então, aí a gente começa a ver os reflexos, porque isso é uma cascata. Faz uma mudança, e essa mudança será que vai ser benéfica para os municípios do interior do Estado? Então, tem que avaliar com calma, e a gente espera que essa harmonia entre os poderes, que foi relatada pelo governador e pelo presidente da Assembleia, seja em prol da população. Falar em presidente da Assembleia, gostei da gravata dele, hein, minha diretora? Gostei da gravata dele, né? Rajada ali, ó. É, já representa, né, o novo partido do presidente da Assembleia. O novo partido que é o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí, falando em governo federal, a gente volta a falar do preço dos combustíveis, né? O governador, o Wilson Lima, e também outros governadores de 22 estados, enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo que o governo federal reduzisse os tributos sobre os combustíveis. Como a gente trouxe aí, era uma promessa de campanha do governador, e esse pedido já foi para o governo federal. Larice Neves, nossa correspondente, lá em Brasília, traz os detalhes aqui para a gente na tela dos 6 horas. A carta é uma resposta a uma crítica que o presidente Jair Bolsonaro fez no início da semana nas redes sociais. Bolsonaro ocupou os estados pelo valor alto dos combustíveis. Ele falou que mesmo com a redução do preço nas refinarias, os governos estaduais não abrem mão da sua parcela tributária. No documento, os 23 chefes dos estados, incluindo o Wilson Lima do Amazonas, pedem a diminuição dos impostos federais. Eles afirmam ainda que tem enorme interesse em viabilizar a redução dos preços, mas que esse debate deve ser feito nos fóruns institucionais adequados e com estudos técnicos apropriados. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é a principal fonte de receita dos estados. No Amazonas, o ICMS dos combustíveis representa 20% da receita do governo. Além dele, há dois impostos federais que influenciam no valor final do combustível. O PIS-Cofis, que cobra 79 centavos a cada litro da gasolina, e o CID, que arrecada 10 centavos. Devido a protestos em Manaus por causa do preço do combustível, o governador Wilson Lima se reuniu com motoristas que trabalham para aplicativos de transporte. Olha, é bom a gente esclarecer, minha diretora, só uma questão. Uma coisa é essa isenção do ICMS. A outra coisa é a fiscalização nos postos de combustíveis, porque a gente sabe que a Petrobras recentemente reduziu o combustível nas refinarias em 3%. E aí essa redução não chega para o consumidor. Não chega. A Petrobras reduz o preço da gasolina, dos combustíveis lá na refinaria, mas quando chega aqui na bomba, para o consumidor, essa redução não tem reflexo nenhum. Então, é essa redução, é esse acompanhamento que a população consumidor pede. É esse acompanhamento. Uma coisa é o que o governador está pleiteando lá junto ao governo federal. A redução do ICMS. A outra coisa é aqui, é na bomba. A Petrobras reduziu o preço da gasolina, então vamos reduzir também na bomba. E aí cabe aos nossos órgãos de fiscalização acompanharem esse caso e ver se realmente existe aquela questão da prática de cartel aqui na cidade. Porque há indícios. O Ministério Público e outros órgãos já disseram que há indícios de cartel. Então, vamos tocar o barco aqui. E olha só, o cirurgião dentista Milton César da Silva vai ser julgado nessa quarta-feira pela morte da ex-mulher, a perita Lorena Batista. Foi morta em 2011. Marina Rocha traz os detalhes aqui para a gente na tela. Nas fotos, a lembrança de uma mãe de três filhos, perita criminal, que perdeu a vida durante uma discussão com o ex-marido em julho de 2010. Lorena Batista, que tinha 37 anos, foi atingida com um tiro na cabeça. Ela teria ido à casa do ex-marido, o cirurgião dentista Milton César Freire da Silva, buscar as crianças. O filho, Pedro, que na época tinha 11 anos de idade, presenciou a morte da mãe. Pedro conta que nesse momento o pai estava muito agressivo, tentando arrancar ela da cadeira, puxando a Lorena pela cadeira. E ele pediu, saiu do apartamento para pedir socorro. E quando ele voltou, ele já viu o pai, a Lorena continuava sentada, e o pai com a arma na cabeça da Lorena, forçando ela para sair da cadeira. Esse perito, contratado pela família da vítima, diz que na cena do crime, há vestígios que contrariam, segundo ele, a versão do acusado, de que teria agido em legítima defesa. As manchas de sangue foram produzidas, que deram uma série de informações, e a marca de impacto do projeto, após perfurar o crânio dela. O julgamento acontece nesta quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã, no Fórum Enoque Reis. E a expectativa é que deva durar entre dois a três dias. A defesa do réu se manifestou na tarde desta terça-feira. Mas há uma série de motivos que, vamos dizer, indicam claramente que esse foi o motivo do disparo. Foi acidental. Foi uma disputa pela arma. Olha, eu sou um crítico em relação a isso. Foi uma disputa pela arma. Não existe isso, meu. Não existe. Eu, assim, sinceramente, respeito o trabalho do perito, do perito Ricardo Molina. Mas, assim, é de acordo com... é de acordo com... com a vontade dele, né, na verdade. Ele defende tanto acusados como acusadores, vítimas e acusados. Então, assim, não há nenhuma hipótese de ser legítima defesa. Não há. Não há. Primeiro porque o cara estava armado. O que a gente pede aqui é justiça para essa família. A família da Lorena clama por justiça. E a gente acredita que essa justiça será feita. Será feita porque nossos magistrados acompanham com muitos detalhes o desenrolar desse processo e desse julgamento que a gente vai acompanhar também. Que vai acompanhar também esses julgamentos de hoje e ao longo da programação. Olha só. Isso aí, ó. É como foi... como foi... foi uma execução, na verdade. Foi uma execução. Para. Vamos falar o que é para ser falado. Né? Vamos falar o que é para ser falado. Foi uma execução sim. Sim. E o pior, na frente de uma criança. Na frente de uma criança. Eu espero do fundo do meu coração tá? Que a justiça seja feita. E você sabe qual é a justiça que a gente está dizendo. Por quê? Acabou com uma família. Acabou com a família da Lorena. Acabou. Essa criança tem que estar passando agora por sessões psicológicas, terapeutas. porque presenciou um assassinato. Presenciou um assassinato. Um tremendo covarde. Para mim é um covarde. É um covarde. Sabe? Então eu vou acompanhar também essa situação de perto. Vou acompanhar esse julgamento. Amanhã a gente traz mais detalhes para você sobre o caso da Lorena. Vamos mudar de assunto? Porque o projeto de inclusão digital para idosos em 2020, coordenado pelo Programa de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança Pública do Estado está com inscrições abertas aqui em Manaus. Vamos conversar aqui com a Bárbara Mitoso que está ao vivo com a gente. Vai trazer detalhes na manhã desta quarta-feira. Olá, Bárbara. Primeiramente, bom dia para você. Quantas vagas vão estar disponíveis, hein? Olá, Márcio. Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha aqui no Seis Horas Notícias. Márcio, é um projeto muito bacana, né? Um projeto que busca incluir as pessoas a partir de 50 anos nesse meio digital. E eles pretendem, a meta, na verdade, deles são 320 pessoas inscritas, né? Vamos ver se realmente vão bater essa meta. E para isso, para atender todas essas pessoas, são 16 turmas que vão ser abertas, sendo 8 turmas que vão funcionar de segunda e quarta-feira e 8 turmas dia de terça e quinta-feira. Agora, onde que é esse curso, né? Ano passado, tinha apenas uma sala no Instituto Médico Legal, mas esse ano eles ampliaram e vai ter também cursos, vão ter turmas também que vão funcionar na Acadepol, que é a Academia de Polícia do Amazonas. que, inclusive, as inscrições, elas vão ser feitas, elas precisam ser feitas, na verdade, na Acadepol, que fica na Avenida Noel Nutas, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. Para poder fazer a inscrição, a pessoa, a partir de 50 anos, porque essa é a faixa etária, precisa ter essa faixa etária de 50 para cima, tem limite mínimo, mas não tem limite máximo, viu, Márcio? e aí precisa levar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, também o cartão do SUS ou o cartãozinho, a carteirinha ali, do plano de saúde. Esses são os documentos que precisam ser levados até a Acadepol para poder fazer a sua inscrição. Agora, as turmas, elas são tanto de manhã quanto de tarde. Aí, o requisito, na verdade, além da documentação, é saber ler, saber escrever, ter disponibilidade de tempo e ter aí entre 50 anos para cima. Esses são os requisitos, né, para que as pessoas possam se inscrever nesse curso, que é o, nesse projeto, que é um projeto de inclusão digital para pessoas idosas. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, a mulher do sorriso bonito. É, olha só, já já a gente volta a falar com a Bárbara. Vamos na 2 aqui, Leon? Vamos na 2 porque você já mandou sua mensagem para cá? Manda para o 993276649, 993276649, manda sua mensagem, manda sua foto, quero ver aí como é que está sendo o café na manhã dessa quarta-feira. É, 6h21, participa comigo, 993276649, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre mais cursos de idiomas, oportunidades no mercado de trabalho, concursos públicos que vão acontecer, o ano letivo que está começando, já já, é rápido. Eu vou, mas eu volto já já para você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto